Agora gostei que eu tenho Panela vai que faz comida boa E arruma um banquinho aí, gente Agora tá melhor, o banquinho tava ruim Tô de namoro com uma moça solterona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando E estão falando que ela é muito coroa A matura já tem mais de 30 anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Menina, nós é muito bom, mas é de medo Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de 30 Pelo distinto a gente erra, ela perdoa Para um capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou alemã Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Mas panela nova também serve que é uma barbaridade A nossa vida começa aos 40 anos A nossa vida começa aos 40 anos Mas tem os planos do futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separado Porque a vida é de casadas e de joa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o problema se amontoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Vou me casar pra ganhar os teus carinhos Viver sozinho a gente desacoçoa E um gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô decidido contrariar os teus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Abre o leite